Oi gente, tudo bom? Vamos hoje gravar mais um videozinho, tá? Falar algumas dicas aí, principalmente de como manutenção do cão Respondeu hoje a dúvida, principalmente do Alberto Nunes, do Paraná Que mandou um e-mail pra gente aqui Agradecer o acesso do pessoal aí, que tá acessando o nosso canal Tá contribuindo, mandando e-mails, tá? Dúvidas E assim, respondendo, né? Ele perguntou, principalmente assim Se meu animal estiver passando mal, né? Vomitando, o que eu devo fazer? Ele comentou que ele teve um quadro de um animal dele Ele que acabou vindo a óbito, né? Que faleceu Depois de apresentar algumas crises de vômito e tal Ele suspeita do caso de uma intoxicação, né? Chegou a dar bastante leite pro animal e tal E não teve sucesso Então ele perguntou, num caso como esse, semelhante, que volte a acontecer O que ele deve fazer, né? Se realmente era intoxicação ou não Bom, assim, a maioria das doenças, né? De intoxicação Realmente elas vêm apresentando esse tipo de sintoma, que é o vômito, né? Não só a intoxicação por veneno, por produto químico Mas também a intoxicação alimentar, tá? De algo que ele possa ter comido que não tenha feito bem pra ele Não necessariamente alguma coisa química Mas sim alguma coisa em casa mesmo O fato dele ter comido uma linguiça, uma calabresa, uma gordurinha, um queijo Coisas nesse sentido podem também intoxicar o animal O chocolate, tá? Aí, ó, logo está chegando a Páscoa O chocolate é um outro produto que a gente acaba acompanhando bastante Com a desintoxicação Então a dica é a seguinte Não adianta você tentar fornecer nada em casa pro animal, tá? Água, leite, é tudo mito O pessoal falar aqui melhor Em alguns casos, dependendo da substância ingerida Você pode até mesmo acelerar o processo de absorção Desse produto químico Podendo aí sim gerar a morte do animal Enquanto essa substância esteja somente parada no estômago Talvez esse animal demore um pouco mais pra absorver, tá? Ou pra manifestar alguns sintomas mais... Que possam levar esse animal a óbito Então quanto antes esse animal for trazido pra clínica E a gente já iniciar o tratamento de suporte Pra reversão desse quadro Com medicação antitóxica Ele vai ter que fazer uma fluidoterapia intravenosa, tá? E outros complexos que a gente tem de utilização na clínica, tá? Que vão variar basicamente Dependendo dos sintomas que o animal apresenta ou não Então assim A única dica que eu posso dar É de realmente avaliar o animal, né? Ver o que sintoma ele tá apresentando Se ele teve diarreia, se ele teve vômito Fotografa o vômito, tá? Ou saiba pelo menos descrever o que é que tinha nesse vômito Qual o conteúdo Era só uma espuma, era só conteúdo alimentar Tinha sangue também, tinha algum resíduo Coisas nesse sentido Que você possa informar ao veterinário Pra ele poder chegar num diagnóstico o mais rápido possível Porque muitas vezes os sintomas em si Que o animal apresenta São muito semelhantes Então a gente precisa dessa avaliação, né? Pra gente poder realmente fechar o diagnóstico do animal Juntamente esses sintomas que ele vai apresentar Com os dados que você pode obter Pra gente poder fechar o diagnóstico, né? Porque existem casos até mesmo de picada de inseto Ou animais personhantes Que podem gerar algo nesse sentido Com vômitos, né? E o quadro, o animal com alguns tremores musculares O animal inquieto, agitado Então assim, são sintomas que são muito comuns E às vezes a gente não sabe exatamente de onde veio Então a dica realmente é de trazer o animal o mais rápido possível pra clínica Pra que a gente inicie os tratamentos de emergência nesse animal, tá? A gente atende vários casos de complicações aqui Por pessoas que dão água, leite pro animal E assim ele acaba acelerando o processo de absorção dessa toxina pelo organismo, tá? Então nunca dê nada pro animal E traga-o imediatamente pra clínica Pra que a gente inicie os procedimentos o mais breve possível Tá ok, gente? Sei que é uma dica vinha muito simples, muito boba Talvez não agregue tanto valor pra vocês em casa Mas assim, é porque realmente não tem uma conduta de tratamento Que a gente tente fazer em casa Realmente precisa da clínica Precisa de um profissional capacitado Pra utilizar os medicamentos necessários Os medicamentos preferenciais pra esse tipo de sintoma, tá? Porque não só o vômito Mas a gente precisa avaliar outros pontos Se o animal tá com febre também Se ele tá apresentando algum quadro convulsivo Consciência ou inconsciência Se ele tá salivando demais O conteúdo desse vômito E além do histórico A possibilidade dele ter comido coisa diferente Animal que fica em portão de grade Que possa ter acesso a coisas externas Ou cães externos Que possa realmente alguém ter dado Alguma coisa diferente pra esse cão Se tem algum lixo aparente Sem tampa Fácil acesso pro animal São coisas que a gente leva em consideração Pra gente poder buscar e tratar esse tipo de sintoma Tá bom, gente? Fica a dica aí Quem tiver outras dúvidas Ou sugestões pro canal Posta pra gente aí Manda por e-mail E a gente vai fazer o possível pra responder E já fazer um videozinho gravando por isso Tá bom? Obrigado pelo acesso, gente Até mais